Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concursos de 2022. Essa é a nossa questão 40. E lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim. Sobre o tema software e hardware, verifique as assertivas e assinale a correta. 1. Software pode ser compreendido como um conjunto de instruções que permitem ao usuário controlar um aparelho eletrônico. 2. Em um computador, as peças físicas e os periféricos formam o hardware. Mas é preciso ter softwares para que os componentes saibam como deve funcionar. 3. Alguns exemplos de hardware são gabinete, monitor, teclado, mouse, processador e placa-mãe. E 4. Alguns exemplos de software são HD, memória RAM, fonte e gravador de DVD. Assinale a sequência correta. E ali vem as letras A, B, C, D, E dizendo. A letra A, as assertivas 1, 2, 3 e 4 são corretas. Letra B, apenas as assertivas 1 e 2 são corretas. Letra C, apenas as assertivas 1, 2 e 3 são corretas. E a letra D, apenas as assertivas 3 e 4 são corretas. E aí pessoal, como é que a gente analisa essa questão? Vamos item por item. O item 1 disse, software pode ser compreendido como um conjunto de instruções que permitem ao usuário controlar um aparelho eletrônico. Então vamos pensar nisso. Olha só pessoal, a gente costuma dividir a informática entre software e hardware. Software é a parte lógica, aquilo que não podemos tocar. Quer dizer, os programas de computador, as instruções que são dadas ao computador. Isso forma a parte lógica. Já a parte física é o hardware, é aquilo que podemos tocar, que é palpável, como teclado, mouse, monitor, impressora. Aquilo que eu posso tocar é hardware. Sendo assim, no item 1, quando ele diz, software pode ser compreendido como um conjunto de instruções que permitem ao usuário controlar um aparelho eletrônico. Está certíssimo o item 1, correto. Porque software é a parte lógica. São os programas de computador. E o que é um programa de computador? É um conjunto de instruções que permitem ao usuário controlar um aparelho eletrônico. Isto é software, isto é programa de computador. O programa de computador é um conjunto de instruções. Portanto, o item 1 está correto. O item 2 diz, em um computador as peças físicas e os periféricos formam hardware. Mas é preciso ter softwares para que os componentes saibam como deve funcionar. Está perfeito, pessoal. Olha o que ele disse. Antes eu comentei com vocês, hardware é a parte física. E ele diz, em um computador as peças físicas, quer dizer, aquilo que eu posso tocar e os periféricos formam o hardware. Está perfeito. Mas é preciso ter softwares para que os componentes saibam como deve funcionar. Também está perfeito. Porque o hardware sozinho não faz nada. Ele é a parte física. É necessário o software, que são as instruções, são os programas, para que esse hardware entenda como ele deve funcionar. Então, o item 2 também está correto. Vamos ao item 3. Alguns exemplos de hardware são gabinete, monitor, teclado, mouse, processador e placa-mãe. Pessoal, lembra que para dar exemplo de hardware tem que ser palpável. Eu posso tocar. Então, vamos lá. Eu posso tocar no gabinete? Posso. Então, ele é hardware. Eu posso tocar no monitor? Também. Ele é hardware. Posso tocar no teclado? Também posso. Ele é hardware. Posso tocar no mouse? Também posso. Ele é hardware. Posso tocar no processador do computador? Posso sim. É parte física? É hardware. E posso tocar na placa-mãe? Também. Também é hardware. Então, aqui, todos esses citados no item 3 são, de fato, dispositivos de hardware. Parte física, palpável, que eu posso tocar. Então, o item 3 também está certo. Até agora, 1, 2 e 3 estão certos. Vamos para o item 4, que dizia. Alguns exemplos de software são HD, memória RAM, fonte e gravador de DVD. Opa! Software, pessoal, é a parte lógica. Os programas de computador, as instruções, aquilo que eu não posso tocar. E aí, ele disse ali, alguns exemplos de software são HD. HD, eu disse, corrige. Eu posso tocar. É hardware, não é software. Já está errado. A memória RAM, por incrível que pareça, é a memória principal do computador. Eu posso tocar nela. Ela é uma memória física. Vem na forma de pentes, de módulos de memória RAM com seus chips, que são palpáveis. Portanto, memória RAM também posso tocar. Não é software, é hardware. Fonte. A fonte de alimentação também posso tocar, que dá energia ao computador. E o gravador de DVD eu também posso tocar. Portanto, aqui, o item 4 está errado. Porque todos os exemplos citados no item 4 são exemplos de hardware e não de software. Exemplos de software seria o sistema operacional Windows, Word, Excel, PowerPoint, que é de os programas de computador. Então, está errado o item 4. Só o item 1, 2 e 3 como corretos, 1, 2 e 3 como corretos, encontramos na letra C de Canadá, que então, de fato, é o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até a próxima aula e bons estudos.